Esposa Presidente da República, Cidália López Nobre Muzinho Guterres, que suba jornal Suára Timor Loroçai, atunafatim, ratou numa claca informação credível rolo-losbo a povo no público. O jornal da PMK, que é a filha filhona, durante a moça, acompanha o Serviço Média Estadunia. Nessa média, sempre fotei a informação de nós. Claro, que a pro e a contra. Mas bem, há o desejo na parte do Serviço Profissionalismo. Há o fio, e há o tempo que a mão, 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 a mão. Mas bem, eu fotei no fome, já nem fotei o aniversário, este é o membro da rolo-losbo a sencilla. Há o desejo, a sucesso na parte do Serviço Média Negra, para bens bandinha funda dosira, na moça, a equipa toma, a medininha, na membro da rolo-losbo a sencilla. Na parte, há o que a coláquen informação, o público, li busi informação, na membro da rolo-losbo a sencilla.